Tá, mas e alguém passa, assim, existe alguém que, a gente viu que até um mentiroso pode passar por causa do dia, por causa de mil coisas, se preparar, é que nem eu falo, tem pessoas que se preparam de uma tal maneira que ela transcende o lance de acreditar na mentira, ela tem a capacidade realmente de estar estabilizada, você já viu isso, você concorda com isso? Isso, plenamente, porque o que que acontece, a gente volta àquilo que já sempre perguntaram, um ator, um ator passa na máquina, um ator, Tony Ramos, vai passar. Eu uso o mesmo exemplo, porque o que acontece, Tony Ramos pra mim é o melhor, cara. Meu, você olha nos olhos dele, você vê a lágrima, você vê a expressão, você sente o amor, quando ele fez aquele papel com a Gloria Peace, você sabia quando era ela, quando era ele no corpo? Ah, quando aquele...